Lucas, meu amor Pô Lucas, para de vacilar, já são quatro da manhã, vai, atende esse telefone Oh, 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 já tomei o uísque puro e conhaque com limão A conta já está alta, Clodoaldo é o garçom Pra não perder a noite, vou embora pro outro bar Cansei de esperar Já tô cansada de beber e ele não me atendeu Clodoaldo é o gato, o garçom que me atendeu Já mei o Uber, mas eu não quero ficar só O Lucas não me atendeu Clodoaldo Clodoaldo Agora que no Uber o amor aconteceu, Clodoaldo me enlouqueceu Clodoaldo Clodoaldo Agora que no Uber o amor aconteceu, Clodoaldo me enlouqueceu Já tomei o uísque puro e conhaque com limão A conta já está alta, Clodoaldo é o garçom Clodoaldo Pra não perder a noite, vou embora pro outro bar Já cansei de esperar Já tô cansada de beber e ele não me atendeu Clodoaldo é o gato, o garçom que me atendeu Chamei o Uber, mas eu não quero ficar só Ô Lucas não me atendeu Codoaldo, Codoaldo Agora que no Uber o amor aconteceu Codoaldo me enlouqueceu Codoaldo, Codoaldo Agora que no Uber o amor aconteceu Codoaldo me enlouqueceu Codoaldo, Codoaldo Agora que no Uber o amor aconteceu Codoaldo me enlouqueceu Codoaldo, Codoaldo Agora que no Uber o amor aconteceu Codoaldo me enlouqueceu Codoaldo Agora que no Uber o amor aconteceu Codoaldo me enlouqueceu Amém